Olá pessoal, eu me chamo Marcos Duval, sou instrutor na SWAT nos Estados Unidos há 16 anos. Estou aqui hoje para falar sobre a segurança pública no Brasil. Temos discutido muito o número de violência no nosso país. E alguns grupos defendem que se construir mais escolas, esse problema vai ser expressivamente minimizado. Outros defendem que se construirmos presídios, esse problema também vai ser expressivamente minimizado. Então eu quero passar para vocês a seguinte informação, nos Estados Unidos não falta escola para nenhuma criança e adolescente. Todo mundo tem escola, as escolas são públicas, somente as faculdades que são privadas. Então as escolas públicas, do nível fundamental, tem acesso a todas as crianças. Inclusive se a polícia vê crianças no horário escolar, trafegando na rua ou em shopping, ele vai ser conduzido junto com seu pai a um juiz. Para vocês terem uma ideia da seriedade, ou seja, não se vê criança nas ruas no horário escolar. Então, por outro lado, nós temos nos Estados Unidos a maior população carcerária do planeta. Ou seja, se nós temos escola para todo mundo, por que nós temos a maior população carcerária do planeta? Ou seja, uma coisa não interfere na outra. Nós temos que ter mais escolas no Brasil, é óbvio, e também temos que ter mais presídios no Brasil. Ou seja, mudando a nossa legislação, nós vamos infelizmente aumentar o nosso número da população carcerária. É a solução, não tem jeito. Nós só vamos ter uma sensação de segurança se nós tivermos um país que realmente pune aqueles que não seguem a lei. Aí nós falamos assim, ah, mas tem muita corrupção, poderíamos estar então pegando dinheiro da corrupção para construir essas escolas, para construir então esses presídios. Vai aí um dado bem interessante para vocês. Só o que é desviado de corrupção por ano são 70 bilhões de reais. Isso de corrupção. Vocês têm uma ideia de quanto é desviado de sonegação de impostos? 420 bilhões de reais. Ou seja, muito, muito maior do que está sendo desviado de corrupção. Então, gente, depende da gente construir um país melhor. Tem uma frase muito interessante que o John Kennedy falava que é o seguinte, não é o que o país tem que fazer por vocês, é o que nós temos que fazer pelo país. Valeu! They call me warrior! They call me loyalty!